Zequinha, você tá aí querendo farmar os seus personagens no The First Descendant, mas não sabe nem por onde começar? Tá querendo farmar os materiais mais raros do jogo e também não sabe onde pegar eles? Fica tranquilo que hoje eu vou te explicar como, por que, onde e as melhores rotas de farm pra você começar muito bem o seu farm em The First Descendant, depois do break. E aí galera, Radovancer na área, aquele que tá farmando uns boletos nesse jogo, pra começo de conversa gente, a dica mais importante do jogo, e eu não tô brincando, é como saber se o seu personagem, ou como saber se o material que você quer vai cair e aonde que ele vai cair, qual é a chance? O jogo te dá várias coisas, incluindo algumas missões, deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, eu estou aqui com a missão de obter os materiais da Freina, se você apertar o J ou vir aqui na aba de missão, você vai ver, tem os materiais e ele te fala aonde que você vai farmar isso, mas daqui você não chega até lá, você vai ter que caçar isso aqui na, seja onde for, vai ter que caçar no mapa, mas tem uma maneira muito mais fácil, o que que você vai fazer? Uma vez que você apertou o J pra vir aqui na missão, você vem acessar informações, se você quiser farmar um descendente, o que você faz? Clica aqui em descendente, e aí você escolhe aquele que você quer, vamos dizer que eu queira farmar a Sharon, eu não tenho nada dela, poxa, ruim isso, certo? Quase, porque como eu estou nessa aba aqui, eu posso vir aqui e escolher algo da Sharon e apertar o F, e ele vai me falar exatamente aonde vai cair, se você clicar, você vem aonde, isso vai dropar, simples, e aí você já pode teleportar aqui e já pode começar a fazer o seu farm, Isso serve não só novos descendentes, mas às vezes você quer um módulo específico, ou às vezes você quer farmar um módulo, como esse daqui do foco mental, e aumenta o dano que você causa com a sua domadora, vamos falar a verdade O que que você faz? Novamente, vem aqui, aperta o F, ele te fala exatamente aonde isso pode cair, e você pode ainda apertar aqui o U pra dar uma informação de rastreamento, e aí o que acontece? Quando você voltar aqui pro jogo, você aperta o U pra trocar a sua quest do seu tracking, e aí ele vai aparecer se você já pegou ou não, quantos que estão faltando, é muito, muito, muito mais prático, incluindo as células da freina, porque o que que eu fiz? Eu tô tentando fazer essa freina faz dias, e não cai, e aqui não mostra, o que que eu vi? Eu vim acessar informações, cliquei na freina, o que que tá faltando? Isso, beleza, aperto o F, descubro aonde cai, que é aqui, no modo normal, que eu posso teleportar pra lá e fazer essa missão Agora você sabe aonde vai cair o seu drop, certo? Isso serve pra descendentes, pra armas, pra elementos mais críticos, vamos dizer assim Por exemplo, eu tô atrás de um catalisador de cristalização, ele me fala aonde eu tenho e que material Esse material eu preciso aonde? Apenas nos cofres Por exemplo, aqui, na dificuldade difícil, eu preciso do Enzo É nesse mapa, mas eu preciso ter o Enzo Isso não é tudo que a gente vai te dar de dicas, porque tem mais ainda, tá? Já que você vai farmar, isso serve pra fragma kuiper, pra ouro e pra tudo mais, a gente vai te falar as missões logo mais no vídeo O lance é, a gente tem vários tipos de missão, como a gente já falou em outro vídeo, as missões de defesa, como essa em Kingston, da Operação Especial de Defesa São ótimas pra você farmar XP com o seu personagem, porque é uma maneira rápida, porque os inimigos vão vir até você Você vai matar tudo muito fácil, porque você já vai ter uma arma de nível mais forte E com isso você já vai subir de personagem Porém, essas missões não te dão fragmentos de kuiper Te dão um pouco de ouro, te dão bastante XP, mas não dá fragmentos de kuiper Essa já é uma missão que meio que inviabiliza o seu farm de kuiper O que faz as missões de mundo serem melhores Porque uma, você pode ter ajuda dos seus amiguinhos E você tem acesso a kuiper e outros módulos que podem cair dos monstros Se você quiser escolher qualquer missão, o que você vai fazer? Dá uma olhada no tempo das missões Por exemplo, essa daqui Entreposto, 5 minutos no máximo 5 minutos é bom Aqui, 10 minutos 10 minutos não é tão bom quanto 5 minutos Então, se você só tá farmando por materiais E não tá se preocupando com algo específico Como estabilizador de forma Ou material amorfo Missão mais rápida é melhor Pelo simples fato de que é mais rápido E se caiu, caiu Se não caiu, não caiu Você já volta pro farm Então, quando você for buscar uma missão Sempre olhe as mais rápidas Falando nisso O modo difícil É quase sempre melhor Por que eu tô falando que é quase sempre melhor? Porque não necessariamente cai as mesmas coisas no difícil E às vezes você tá precisando de material do normal Vai acontecer muitas vezes Principalmente quando você tá começando a farmar Por novos descendentes Você vai ter que ficar no normal Fazendo missões chatas pra caramba Porque você precisa de um material que só cai lá E só cai no normal Toma muito cuidado Porque a missão do hard e no normal Não só o drop muda Mas como muda também o que pode cair A outra dica é Já que você vai farmar Você não precisa estar com o seu equipamento O mais otimizado possível Por quê? O que você quer São componentes externos Que tenham um modificador Pra aumentar as suas chances Por exemplo, esse daqui Aumento da taxa de obtenção de módulos Ou seja, tudo que eu matar nas missões Eu vou ter uma chance maior De dropar módulos Esse outro aqui Modificador da taxa de obtenção de consumíveis O que são consumíveis, gente? Tudo isso aqui Material amorfo Chaves Tudo isso daqui É consumível Então Isso daqui Vai fazer muita diferença E vai fazer falta Pra você Se você estiver farmando Uma outra também Que é boa Se você estiver com o Enzo Farmando cofres É Modificador do aumento de raio De busca do receive O receive é o que, gente? É quando você Usa o scanzinho aqui O radar Se você não tiver O modificador Pra ampliar isso daqui O que vai acontecer É que você Não vai Pescar Os cofres E aproveitando Que a gente tá aqui Como a gente falou Tem certas áreas do jogo Que você vai querer fazer um farm Seja de fragmentos do vazio Seja de Qualquer outra coisa O lance é Muitas vezes Compensa você entrar no público Por quê? Vai ter gente fazendo Você Vocês automaticamente Vão fazer isso Mais rápido Porém Não é toda hora Que compensa Por quê? Existe um método de farm Que é mais eficiente Que é um método privado Um exemplo, gente Você tá aqui E você tá farmando Essas missões de reconhecimento aqui Que tem um timer Toda vez que você termina Você tem 5 minutos de cooldown Isso Não é verdade Porque você não precisa esperar 5 minutos O que você pode fazer? Tá vendo aqui? Tá 4 minutos Você pode teleportar pra outra área E teleportar de volta O que isso vai fazer Com o seu farm? Você vai entrar em outra instância E nessa outra instância Você pode cair em uma sala Que não tenha feito Ou que está fazendo E tá terminando E aí fica muito mais fácil Você não precisa esperar os 5 minutos E não é só isso Porque tem uma melhor ainda Ó Fui e voltei Vamos lá Eu fui e voltei E agora Tem gente fazendo Em vez de esperar os 3 minutos Eu não precisei esperar nada Eu só esperei o loading Agora Se você não quiser ficar pulando De galho em galho Ou melhor Mas você não quer Fazer isso da maneira mais difícil O que você pode vir é Antes de ir Quando você estiver em Albion Antes de você descer Muda pro privado O que você vai fazer? Você vai chegar numa instância Que é só você Então eu vou te mostrar agora Como que isso funciona Exatamente Como que você vai farmar Com 100% de certeza Tô aqui de novo Quero farmar esse material aqui Tá com 2 minutos e 30 O que eu vou fazer? De novo Vou teleportar pra outro lugar Vou voltar pra lá Como eu tô no privado Não vai ter ninguém fazendo Agora que você já sabe Esse dica ou melhor Esse hack De entrar no modo privado Quais missões são boas Pra você fazer no modo público? Porque sim Existem missões que são Bem melhores no modo público Se você estiver no modo privado A melhor missão pra você Juntar Kuiper e Gold É uma missão Que fica no deserto Então a missão Pra você farmar Gold, Kuiper E XP de arma Porque vamos falar a verdade E dá pra fazer sozinho É aqui em terra estéreo Em vez de entrar em público Vamos entrar em privado E a missão que você quer é essa daqui Missão de campo de batalha Mina de Kuiper E você não vai fazer a missão Na verdade Chegando aqui Na terra estéreo, gente A gente vai querer fazer o que? Essa missão aqui Que se chama A Mina de Kuiper Como eu mostrei no mapa Você vai iniciar essa missão Mas o lance é A gente não quer Concluir essa missão A gente quer Farmar os materiais É uma missão Muito simples Não tem Inimigos Muito difíceis Você começa a missão E aí você tem que Fazer o que? Você tem que ficar Naquelas zoninhas ali Por alguns segundos Pra eliminar essa zona O que você vai fazer? Você faz algumas Mas na verdade O que você quer É matar os inimigos Pra ganhar os fragmentos E aí eu vou ser sincero Gente Aqui Bunny É melhor Se tiver uma bunny Como todo mundo tem uma bunny Já nível 40 Isso daqui Vai ficar muito mais fácil Com a bunny Ouro, componentes E um monte de coisa Compensa bastante Você fazer isso daqui Porque Vamos falar a verdade Você vai precisar E a outra Que essa daqui É bom pra você fazer No hard E ao invés de privado Você vai direto no público Que é o reator nuclear grande Na terra estéreo Essa é uma Que eu já recomendei antes E eu continuo recomendando Porque Sempre tem gente fazendo Ela dura menos de 3 minutos E ela dá muito drop E ela dá bastante Kuiper também Então Se você tá querendo farmar Essa é a melhor missão Porque ela é menos chata Vamos dizer assim Por exemplo Aqui Já tem gente fazendo Eu acabei de teleportar Essa é uma missão Que você vai ficar aqui no meio E só Não faz mais nada Sobrevive o tempo que tiver E não é muito difícil Se você tiver um personagem tanque Como um Ajax Ou tiver um personagem farm Que tem uma Bunny É muito muito fácil Essa missão Dá bastante material Bastante Kuiper Bastante ouro E é uma missão Como a gente falou gente É uma missão Super simples E muito muito rápido Essas daqui São as duas missões E os dois modos Que eu recomendo Que você faça Pra farmar Agora Se você quiser Maximizar ainda mais As suas chances Também tem Os melhores personagens Pro seu farm Que eu vou ser sincero Cada personagem tem Uma coisa específica Que ele pode fazer Durante o farm do mundo Dois personagens Que vão facilitar muito A sua vida Na hora do farm Primeiro é o Enzo Porque o Enzo Vai permitir que você abra Os cofres mais difíceis Os cofres difíceis É onde você vai precisar Do material Para os catalisadores Então o Enzo Eventualmente Você vai ter que adquirir ele Seja no farm Seja no Visa Já a outra personagem É a Sharen Que com ela Você pode fazer As missões de infiltração Porque ela tem stealth Os outros personagens Não tem Fica muito mais fácil E você ganha Muito mais materiais Então Se você está em dúvida De quais personagens Começar a farmar Eu acho que você tem Que ter um Enzo E uma Sharen No seu grupo Invariavelmente Os outros personagens Você pode ir pegando Com o tempo Mas esses dois Vão fazer Muita diferença Logo no começo Mas agora Se você quiser dicas De como ficar vivo No combate Do Afertas Sandwich Dá uma olhada Nesse outro vídeo Que está aparecendo Na sua tela Agora E aí E aí E aí